Mais uma do nenê Mais um rite É que ela posta foto no Instagram, Fernando de Noronha Toda na maquinha que tá fumando maconha Não tem maloca que não se apaixona, não tem maloca Se for santista, levo pra vila, pra Copacabana De mini saia, camiseta preta e fraca De praia e praia, pode o Maia e Bahamas De praia e praia Garota linda, acelera que eu gosto de adrenalina Azeite e oitenta na Avenida Paulista Céu estrelado, noite bonita, céu estrelado Ela me xinga todo dia, ela quer uma marmiga No celular, chocou conversa com outra menina Disse pra ela, essa é a minha vida Disse pra ela Toda revoltada, ela sai de casa Fala pra amiga que nosso lance acabou Trombo na balada, louca de cachaça Ficou chorando pra amiga de amor Chegou na casa de ela, louca embrasada Fica me pedindo, implorando pra voltar Fiz aquele convite de viajar com ela É que ela é bandida e não tem como não chegar É que ela gosta, foto no Insta em Fernando de Noronha Toda na maquinha que tá fumando maconha Não tem maloca que não se apaixona Não tem maloca É que ela gosta, foto no Insta em Fernando de Noronha Toda na maquinha que tá fumando maconha Não tem maloca que não se apaixona Não tem maloca É que ela gosta, foto no Insta em Fernando de Noronha Toda na maquinha que tá fumando maconha Não tem maloca que não se apaixona Não tem maloca É que ela gosta, foto no Insta em Fernando de Noronha Toda na maquinha que tá fumando maconha Não tem maloca que não se apaixona Não tem maloca